A primeira dana da capital fez questão de ir pessoalmente receber a doação da farinha de trigo no Cras do Jardim Curitiba 2. Thelma Cruz falou da importância do projeto Pão Nosso para a comunidade da região noroeste. Eu como tenho um trabalho focado muito no social, eu não posso deixar de atender essas pessoas. Então eu quero que daqui o pão ela venha ter oportunidade de chegar a todas as pessoas que realmente tem a necessidade. O projeto Pão Nosso nasceu quando a Thelma e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ainda moravam na África. Em uma reunião no Paço Municipal, a primeira dama apresentou o projeto que teve, de cara, uma boa aceitação. Os presidentes dos sindipostos, Sindipit Dog e Sinergaz, conseguiram com seus associados a doação da farinha de trigo para a produção de pães. Ao todo foram doados 1.250 quilos. Todo esse material, essa farinha de trigo, dá para produzir aí 40 mil pães. Aos poucos vão chegando por aqui, até porque como o produto é perecível, tem que ser muito rápido. Aqui o pão é produzido e já vai direto para a mesa dos moradores aqui da região. A capacidade operacional de armazenagem e operacional de produção não comporta que traga toda a quantidade de uma vez. Nós trouxemos aqui hoje, mas ele será armazenado até no Sinergaz, onde ele vai trazer à medida que eles forem necessitando. Para o presidente do Sindipit Dog, é preciso unir forças para fazer cada um a sua parte e ajudar da forma que puder. Nós sabemos que tem muita gente passando fome em Goiânia e em outros lugares. Então nós precisamos ter atitude para nós vencer esse momento ruim que o Brasil passa e o mundo. O presidente do Sinergaz disse que todos da classe buscam ajudar sempre que possível. E isso faz parte da vida do empreendedor. É assim que nós fazemos. Depende da gente. Dentro da maneira de a gente trabalhar, ajudar o próximo, é assim que Deus vai ajudar a gente. Eu acredito muito em Deus que nós vamos sair dessa e vamos ajudar muita gente nesse momento a ter um pão gostoso na mesa. O CRAS do Curitiba 2 conta com todo o maquinário necessário para a produção em grande escala de pães e quitandas. O coordenador do local sabe que agora, daqui, muitas famílias vão ter o que comer. A gente tem família que realmente não tem um pão para dar para as suas crianças na parte da manhã, né? No café da manhã. Então isso aqui vai ser um marco na nossa região noroeste, onde a gente tem muitas famílias que realmente necessitam. O projeto Pão Nosso é aberto para quem quiser ajudar com farinha de trigo, açúcar, óleo ou leite. O empresário que quiser fazer a sua doação pode ir pessoalmente na unidade do CRAS, no Jardim Curitiba 2. Eu ainda vou precisar do açúcar, do sal, do óleo, do leite, do coco, porque não só será feito o pão de sal aqui. É a rosquinha, é o pão doce, o pão de hot dog. Eu quero fazer com que nosso povo, nossa gente, venha ter a oportunidade de ter o melhor pão.